Fala galera, canal Discoteca na Área, sou o Marquinhos Amaral e hoje eu vou falar desse violão Sadowski aqui Roda a vinheta! É muito bom isso, velho Bom, esse violão Sadowski aqui, ele não é muito conhecido é uma marca não tão conhecida aqui no Brasil é americano, é o nome do Luthier e aí ele existe como customizado, que é direto com o Luthier e essa linha de série mesmo, que eles produzem para vender um custo mais baixo Bom, esse violão é um violão muito leve foi a primeira impressão, reação que eu tive, é um violão muito leve e ele é passivo existem outros tipos de violão que são maciços desse jeito que eles têm bateria, são ativos esse aqui não tem a construção dele é basicamente uma guitarra o braço eu pude reparar que é muito semelhante a uma guitarra as tarraxas são iguais de guitarra e ele tem uma coisa que geralmente em violão não tem, que é o tone aqui, se eu posso mexer aqui ele vai abrindo o som mais ou fechando e aí o outro botão normal de volume bom, as características dele aqui, mais detalhadas, vai ter abaixo aqui na descrição mas a impressão que eu posso passar para vocês é que ele é um violão muito macio gostoso de tocar acho que muita gente talvez possa ter visto esse violão com o Gilberto Gil e com o Diavan também ele que usa esse modelo exatamente dessa mesma marca uma outra característica desse violão é que ele por ser maciço ele funciona muito bem ao vivo em palco que ele não tem ressonância nenhuma então não tem problema de volume, da microfonia, nada porque ele não tem a caixa acústica e outro diferencial aqui é que ele tem a captação piezo captação individual para cada corda que faz uma grande diferença no som também que ele não tem a captação queria agradecer também aqui nosso parceiro Estúdio Single Mama que cedeu espaço para a gente fazer essa gravação e lembrar que os dez primeiros que se inscreverem no canal do estúdio paga uma hora e leva duas promoção bem bacana aí no estúdio, bem bacana também fica aqui na Zona Sul de São Paulo vou tocar um pouco aqui mexendo na regulagem para sentir o som melhor aqui Música Música Tchau, tchau. Bom, por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar um joinha. Valeu, rapaziada.